Galerinha, pídeo novo, se iniciando, minha pista bampeada e olha o subidão que tá todo limpinho, gramado e o negócio é o seguinte, pista pronta e bora aí acompanhar que eu vou dar um rolê sinistro, fazer uma bateria brava com nossa DT 180, vocês vão ver que com a DT 180 dá pra se divertir, tudo bampeadinha a nossa pista agora tá galera? Olha isso que show, e o negócio tá da hora, molhadinho, acabou de chover de manhã, agora parou tá? E vamos lá, acompanha o treinão, fazer uma bateria aí sei lá de 5 minutinhos rápida aí, uma volta apresentando, outra devagarzinho e vai acompanhando aí tá bom? Tá liso, liso, olha lá que legal tá bom? E no final bora lá que eu vou tá acelerando e no final vou mostrar um pouquinho mais lá por dentro a pista como ficou depois de prontinho. Bora pro vídeo, bora acelerar, bora! Galera, seja bem-vindo pra mais um vídeo, um projeto, pelo que vocês já estão vendo, a nossa pista tá quase tudo pronto, agora bampeamos e eu vou dar uma voltinha com você, já vai deixando o like, que mais uma parte, tiramos o gramado. E a pista tá sinistro, sinistro galera, eu vou dar uma voltinha com vocês e vocês vão acompanhando aí e vai vendo a mudança da pista, bem devagar ó, bampe já, ó, o traçado todo limpo, tá vendo aqui ó, até agora ó, E aí vem, desce aqui ó, ó, o traçado todo limpo, ó, ó, aí vem aqui ó, já pega essa outra traçada aqui ó, e tudo confiado e limpo já tá galera? Aí vem aqui ó, ó, aí vem aqui ó, tá vendo ó, ó, tá vendo ó, e tudo confiado já ó, 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 que louco ó, ó. Olha aí aí vem aqui ó já desceu ó aí agora eu vou arrumar o salto entendeu e aqui é a parte da descida ó ó que louco ó desidona tudo feito já nunca fez a parte da descida vai vir aqui ó vai saltar e essa vai ser nossa pista agora eu vou dar uma volta aqui é um bravo vai entrar na fava aqui tá bravo aí desce aqui ó e completa a volta de novo agora Lindo saparona Eita Agora vamos lá Lindo saparona Aqui não para Lindo saparona Lindo saparona Acaba Acaba E essa é a nossa pista galera Muito liso aqui Galera Que louco Pista animal Espero que vocês tenham gostado Caraca mano Que show Deixa eu pegar meu boneco que caiu aqui Meu Olha só Que da hora E agora Eu vou dar uma voltinha com vocês a pé Para vocês verem Como ficou A nossa pista Totalmente Feita e pronta e arrumada Tá bom? Bora Galerinha Depois de um treinão Se liga só Na minha pista Que Tá bampeadinha Olha lá Subiu Fez a curva Desceu Desceu aqui Olha só isso Olha a cavinha que já tá formando Toda bampeada galera Olha isso Subidona Subiu Desceu aqui Olha essa cava Que louca Essa cava Subiu Bampeada Desceu Vai vir aqui E Que areinha Top Soltinha Conforme estão andando galera Isso daqui vai marcando E ficando cada vez melhor Porque ainda falta agora Acertar os saltos A parte Das Entradas aqui Ver se eu faço uma mesinha ali E eu vou mostrar o descidão Como ficou E agora tá Todinha bampeada a pista E vocês Como viram no vídeo Deu pra fazer um treinão legal Como prometido Falei que ia voltar com o conteúdo de DT Treinando Firme e forte E tô aí galera Firme e forte Treinando Olha só isso aqui A descida Eu só estourei aqui pra passar a moto ali Mas ó Vem aqui Desceu Tá vendo? Olha lá Tá liso Que choveu de manhã Você vai deslizando Parou ali E já emenda com o subidão galera Olha que show Comenta aí galera Como ficou A minha pista Se não ficou top Ou não Olha que coisa mais linda Mano Olha isso Que show Caraca mano Topzera Então galera Finalzão de treino Eu tô meio enjoadinho Certo? Já tô dando aquele talento Na nave E não gosto De deixar minhas motos Suja Olha lá Mesmo a detezona Minhas naves Deixo sempre brilhando Já vou Na sequência WD E vou deixar ela Zeradinha Mesmo que foi só Umas voltinhas Na pista Galera Eu sempre cuido De manutenção Manutenção É a chave Galera Pra você ter Longe de estade No motor Na qualidade Não estragar Vou fazer a troca De óleo Revisão Pra que você tenha Uma moto Que dure galera Que a moto Não é só acelerar não E outra Negócio é o seguinte Certo? Aproveitar aqui rapidinho Vou só dar uma parada aqui Ó Vamos ver Negócio é o seguinte Tem a minha moto De cross Olha só Olha lá A moto de cross guardada Eu vou até Ligar um pouquinho A luz aqui Pra vocês verem Olha lá Galera O negócio é o seguinte Nosso foguetão aqui Assim Que eu tiver um tempinho Vou acelerar Com nossa moto CRF Oficial De competição Na nossa pista Aí em cima E vai ser muito divertido Certo? Então galera O negócio é o seguinte Deixa eu cobrir As minhas naves Zona aqui Meus troféus De primeiro Segundo campeonato Brasileiro De motocross Certo? Então vai deixando Seu like Se inscreva no canal Que isso daí Foi mais um trechinho Da minha pista Aqui em casa Que Deus abençoe Tamo junto Valeu Espero que vocês tenham gostado E Deus abençoe Cada um de vocês aí Familiar Bora terminar Nossa DTzona aí Show Deus abençoe Tchau